O processo vai ser julgado o mérito, certo? Mas eu posso ter um processinho aqui em apenso, em que aqui o MP pede a preventiva. Nesse processo aqui eu tenho uma sentença que defere a preventiva. Então o juiz defere. E aí, nesse processo aqui, ele deferindo e não havendo recurso, a coisa julgada aqui é coisa julgada formal. Eu não posso mais rediscutir a preventiva nesse processo aqui, que é apenso aos autos principais. Mas eu posso rediscutir um outro processinho, que também vai ficar apenso, de relaxamento. De prisão preventiva. Nesse processo aqui o juiz já defere o relaxamento, porque não há mais como a pessoa ficar presa, não tem mais motivos. Então, a coisa julgada formal não pode ser renovada no mesmo processo, mas ela pode ser renovada em outro processo, que fica apenso aos atos do processo principal. Tá? Mas, a coisa julgada material é a impossibilidade do conflito ser reexaminado em outro processo. Um perigo. Porque aqui, gente, é o seguinte, nesse processo principal, eu tenho a sequência dos atos instrutórios, né? Vai haver a instrução processual. E aqui eu tenho dois caminhos. Um, ele condena, julga procedente a pretensão punitiva, e outro ele absolve. Suponhamos que ele tenha condenado a uma pena, uma pena privativa de liberdade. Não houve recurso. Não houve recurso. Não havendo recurso, essa pena privativa de liberdade transita em julgado. Se torna imutável. Faz coisa julgada material. Por quê? Porque eu não posso entrar com outro processo aqui para reverter essa decisão condenatória. Ela já transitou aqui. Ela não pode ser rediscutida em outro processo. Beleza? É pura? Então, prestem muita atenção. Material, coisa julgada material, é a impossibilidade do conflito ser reexaminado em outro processo. Decisões que fazem coisa julgada formal. Preventiva, liberdade provisória, concessão de fiança, decreto de sequestro de bens, decreto de hipoteca legal. Todas essas medidas assecuratórias são medidas cautelares que fazem coisa julgada formal. ao passo que todas as sentenças condenatórias transitadas em julgado fazem coisa julgada material, porque não podem ser rediscutidas em outro processo. Tá, mas aí a Pathy vai me dizer assim, mas, Franklin, mas eu posso entrar com uma revisão criminal se a condenação daquela pessoa for baseada numa prova falsa. Um exame pericial falso. Foi condenado, o tribunal do júri, baseado num exame pericial falso. Eu entro com uma revisão criminal e eu desconstituo a revisão criminal, um processo que desconstitui a sentença, assim como a rescisória no processo civil. Com a diferença de que, no processo civil, eu tenho dois anos para ingressar com a rescisória e no processo criminal não existe prazo para eu entrar com a revisão criminal. Agora, o fato da revisão criminal desconstituir a sentença que outrora teria feito coisa julgada material, não retira a natureza de coisa julgada material da sentença. porque aí vocês têm que ver o seguinte, como uma aluna me perguntou na outra turma, professor, mas a pessoa que foi extinta da punibilidade porque ele estava morto e ele, na verdade, não tinha morrido, ele está vivo? Ora, lógico, uma extinção da punibilidade pela morte do agente faz coisa julgada material, mas se ele estiver vivo, não há porquê essa sentença prevalecer, ela vai ser desconstituída. Então, prestem muita atenção. A característica de coisa julgada material não se perde quando eu tenho uma revisão criminal ou quando eu tenho uma situação como essa de uma pessoa que foi extinta da punibilidade porque teria morrido e que, na verdade, estava vivo. E já aconteceu muito isso. Não pense que é assim tão raro que acontecer. Pode acontecer. Está bom assim? Entenderam tudo? Posso dar uma castigada violenta na prova? Beleza. Então, a coisa julgada material, a sua eficácia não se reflete só dentro do processo, mas também fora dele. sua área de alcance é bem maior do que a formal, já que impede a rediscussão da ação. Lógico, se essa condenação aqui foi baseada em provas lícitas, depoimentos feitos, observados devido processo legal, não vai haver possibilidade daquela pessoa rediscutir a questão. Muito simples. Então, exemplos de coisa julgada, material, sentença que transita em julgado que condena o réu a uma pena de reclusão. Está aqui. privativa de liberdade pode ser reclusão ou detenção. Não faz coisa julgada, decisões interlocutórias e o despacho mero expediente. Por que, professor Franklin? Uma decisão interlocutória que indefere o depoimento de uma testemunha, ela faz coisa julgada formal. Que o próprio juiz depois pode voltar atrás e dizer, não, vamos ouvir essa testemunha que pode ser que ela tenha alguma coisa importante a dizer. Então, ela pode ser revista as decisões interlocutórias. Eu, a princípio, tive uma decisão do juiz que não queria fazer o exame pericial de um arrombamento, de um dano. Depois o juiz disse, não, realmente, o advogado tem razão, vamos fazer uma perícia. E, evidentemente, que os despachos de mero expediente, os despachos que o juiz manda, por exemplo, numerar as folhas do processo, ele manda, por exemplo, fazer a juntada no documento, isso não faz coisa julgada, gente. Não faz coisa julgada. Tá bom? Então, vamos lá. Já a formal ocorre nas sentenças terminativas que não apreciam o mérito, aí eu tenho as decisões de perempição, de decadência, eu tenho as decisões que, por exemplo, uma sentença absolutória baseada em falta de provas, ela é uma sentença que faz coisa julgada formal. por quê? Professor, mas é uma sentença absolutória, sim, mas se você, por algum motivo, conseguir novas provas, a gente pode reabrir aquela investigação e chegar à culpabilidade daquele acusado. Tá? Então, faz coisa julgada formal, as sentenças terminativas que não apreciam o mérito ocorre dentro do processo sem se exteriorizar para fora dele. Sua consequência é a possibilidade de se reajuizar a ação e se rediscutir o assunto. Lógico, se eu tenho aqui uma decisão de LP, liberdade provisória, aqui na frente, o réu descumpre descumprimento, eu posso entrar com pedido de prisão preventiva, tranquilamente. Eu tive aqui uma decisão que decretou a busca e apreensão, depois eu posso devolver os bens, porque não há mais necessidade da busca e apreensão. Então, são decisões que podem ser revistas em outro processo, consequentemente fazem coisa julgada formal. Exemplo, decisão que concede liberdade provisória, decisão que concede ou denega HC, habeas corpus, decisão que impõe medida cautelar, decisão que concede fiança, decisão que decreta indisponibilidade dos bens, decisão que decreta sequestro, decisão que decreta hipoteca legal, todas essas fazem coisa julgada formal. Terrimor. da coisa julgada alcança o dispositivo à conclusão da sentença. É o dispositivo da sentença que é imutável. Lógico, você relatou lá no relatório, faltou você botar o nome direito da parte, você pode ir lá e corrigir tranquilamente. Fundamentou, faltou botar o artigo lá da fundamentação, você pode ir lá e corrigir. mas o dispositivo à conclusão é imutável, é ela que é imutável. Ah, professor, mas o senhor falou ainda agora que a multa foi colocada errada, eles foram lá e corrigiram. E a multa fica no dispositivo? Sim, mas aí houve um erro material, um erro de digitação da pessoa quando ela foi colocar o valor da multa. Tá bom? Então vamos ser razoáveis, né? Bom, e quais são os limites da coisa julgada? A coisa julgada no cível faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade em legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal e exercício regulado do direito. Ah, professor, isso é fácil. Tá bom, é fácil, né? Então vamos supor que o nosso vice-representante aqui viesse me atacar. está armado com uma faca, uma peixeira e eu em legítima defesa pego de uma arma e atiro nele. Estou em legítima defesa? Ele vem me atacar. Muito bem. Eu miro e atiro nele. Pá! Como eu sou ruim de pontaria além de quase cego eu acabo acertando aquela moça. A moça inocente não tem nada a ver com o assunto. Ela está ali. pergunto a sentença criminal faz coisa julgada no cível quando reconhece a legítima defesa. Eu estou em legítima defesa em relação a ele, não estou? Muito bem. Pode a família dela mover uma ação de reparação civil contra mim por eu ter matado ela? Pode? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela é terceira que não faz parte da LIDE. A coisa julgada e aí são os limites da coisa julgada. Ela faz, ela reconhece a legítima defesa minha em relação a ele. Ela não pode fazer ou reconhecer a minha legítima defesa em relação a ela que nada tem a ver com a LIDE. Portanto, a família dela, se ela morrer, evidentemente, pode mover uma ação de reparação de dano contra a minha pessoa. Mesma situação se esse rapaz revoltado depois da prova tirou nota baixa. Resolve matar todos. Não é isso? Pega de uma galão de gasolina joga aqui toca fogo. todo mundo sai correndo ali pelaquela porta. De repente, cadê aquela baixinha branquinha que parece com a minha irmã? Cadê? Ela não está aí. Aquela baixinha, né? Vamos ver uma moça grande. Essa aqui chegou. Essa aí. Ela é grandona. Vai saindo pela porta, a baixinha vai saindo junto com ela. Ela pisoteia a baixinha. coitada. Bichinha branquinha, pequenininha, ela não viu, ela grandalhona passou por cima, igual um tratou por cima da outra. Bom, veja bem, ela está em estado de necessidade em relação à conduta dele, mas a baixinha não tem nada a ver com isso. Se ela for lesionada na hora do tumulto, de sair pela porta, ela poderá, se estiver viva ou a família dela poderá mover uma ação contra ela. Porque o limite da coisa julgada é o seguinte, a coisa julgada no cível, ela está intimamente ligada e o limite dela é entre as partes. Diga. Diga. se cada um poder estar em uma ação ruim contra a faculdade quando teve uma ócula pequena, porque ele acaba de ter para ser rico pergunta é, eu não poderia entrar com uma ação contra a instituição por ter feito uma porta pequena, você está sendo muito criativa. Mas, teoricamente, sim, de qualquer forma, a faculdade também vai se defender dizendo que não teve culpa do aluno ter colocado fogo na sala de aula, evidentemente. A faculdade também tem que se defender dessa conduta, eu sei que ele seria incapaz de fazer isso, um rapaz tranquilo, né? Mas, você está sendo muito criativo, ela realmente tem aqui a focação para a advocacia. Bom, então, preste atenção com essas histórias do exercício regulado do direito. A sentença que julgar total, parcialmente, a LIDE tem força de lei nos limites da LIDE e das questões decididas entre as partes envolvidas. Se eu tenho uma LIDE que não decidiu sobre determinado ponto, ela não faz coisa julgada sobre o ponto que ela não decidiu. Confere? Não faz coisa julgada. Se eu tenho uma LIDE entre A e B, ela não faz coisa julgada em relação a C. Vamos deixar bem claro isso. Beleza? Tranquilos? A sentença tem força de lei sobre a LIDE e sobre as questões decididas e se estende a terceiros, não com autoridade coisa julgada. Se o terceiro da LIDE não participou, é o caso da nossa amiga branquinha, baixinha, que não estava no dia do... não teve nada a ver com o ato dele e da nossa amiga ali que morreu, coitada, por um tiro de laranja. porque, afinal de contas, ele veio me agredir, eu fui revidar a agressão dele e acertei a pobre criatura. Então, ela está fora, não participou da LIDE, logo, ela pode mover uma ação, evidentemente, de reparação de dano contra a minha pessoa, a família dela, se ela estiver morta, evidentemente. Duplo grau de jurisdição. Bom, o duplo grau de jurisdição é um direito de todo cidadão, recorrer, é o recurso. É a possibilidade de interpor recurso para que uma corte formada por um colegiado de juízes mais experientes possam decidir sobre aquele determinado fato. está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal alguns tipos de sentença. Então, se você recorre, toda a sentença que você recorreu pelo efeito devolutivo, a apreciação do efeito devolutivo estará ao encargo do tribunal, que vai, se devolve ao tribunal a apreciação da matéria que foi julgada pelo juiz de primeiro grau. Ponto. Agora, temos os exemplos ainda previstos no código, já se questiona muito, dos recursos de ofício, que é aquele recurso que o próprio juiz recorre da sua decisão. Já há entendimento de que o recurso de ofício está revogado, mas só como exemplo temos aqui a concessão de habeas corpus, em que se o juiz concedeu habeas corpus, ele tem que recorrer da própria decisão e a absolvição por causa excludente de culpabilidade. Ele recorre da sua própria decisão. Nós tínhamos a previsão das sentenças absolutórias. Hoje, pelo entendimento do NUT, não há que se falar mais nisso, porque ele não deve recorrer de uma sentença absolutória, até porque está previsto no próprio Código Penal, que quando ele se convencer que a pessoa está em legítima defesa ou está de necessidade, ele deverá absolver desde logo o réu. Neste caso, só produz efeito de coisa julgada quando apreciada pelo tribunal. Se você recorreu e o tribunal, enquanto o tribunal não julgar o teu recurso, tendo o teu recurso efeito suspensivo, suspende os efeitos da condenação. Até que seja julgada pelo tribunal, não transita em julgado, não faz coisa julgada. O processo de execução, já falei, não produz coisa julgada porque não há sentença, nós já vimos aqui, quando explicamos no processo de execução, não há sentença no processo de execução, só há sentença nos embargos. Embargos e execução, há sentença, mas os embargos e execução são processos de conhecimento dentro do processo de execução. Extinção da punibilidade, não faz coisa julgada quando fundada em documento falso. É aquele caso que eu disse há pouco. Uma pessoa tem sua punibilidade extinta pela morte, mas a certidão de óbito era falsa. Se descobre que ele estava vivo. Então, não há que se falar em coisa julgada quando fundada em documento falso. Na próxima aula, nós veremos processo ordinário. Perguntou? Alguma dúvida? Alguma pergunta? tá?